Em 7 de junho de 2018, o pai de Gabriel Fernandes, Isauro Aguirre, foi condenado à prisão perpétua durante um julgamento em um tribunal de Los Angeles. A repórter da CBS 2 Los Angeles, Amy Onson, informou que Paulo Fernandes e Isauro Aguirre foram condenados à prisão perpétua por matar Gabriel Fernandes, de oito anos.